Salve galerinha, aqui é José Geraldo de novo do canal De Carona com José. Hoje nós estamos indo para... No Choro, na comunidade do Choro. Estou saindo aqui no Planalto, como sempre que eu saio aqui do meu bairro Planalto. Estamos indo para o Choro. Por enquanto, nós estamos aqui. Hoje é domingo, dia 30 de setembro de 2018. Falta 15 para as 4 da tarde, então um dia gostoso, uma temperatura agradável. E como sempre que eu estava dizendo, a gente já sai do Planalto. A maioria dos meus vídeos são saindo do Planalto, que é onde eu moro. E estou indo para o Choro. Por enquanto, nós estamos trafegando aqui na NG 050. E daqui a pouquinho eu vou pegar a NG 494, com sentido a Nova Serrana. Porém, eu vou, bem antes de onde tem o encontro com a BR-262, eu vou entrar numa comunidade rural que se chama Choro. Uma comunidade rural que tem aqui em Divinópolis. E eu vou fazer um vídeo, até mais um pouquinho para vocês, para vocês conhecerem esse caminho. E para quem viaja, às vezes, muita gente vem no sentido de São Paulo pela 494, depois pega um pouquinho aqui da 050, ou que vem também passando pela 050. Assistindo esse vídeo, que estiver vindo com destino a Nova Serrana e tantos outros lugares, vendo esse vídeo aqui, vai ter uma ideia interessante de como sair da 050 e entrar aqui na 494. Para contornar, fazer esse contorno que eu vou fazer aqui, daqui a 20 segundos, eu vou fazer um contorno aqui pela 494. E é um lugar assim, é interessante o vídeo por isso. Olha aqui, eu já estou aqui, já me preparando para esse contorno. Certo? Agora, passando por aqui onde eu passei, nós vamos agora com destino a Bom Despacho, Nova Serrana, Pitangui, passando aqui pela 494. Ó, nós já estamos, já saímos da rodovia MG 050 e já estamos aqui com destino a Nova Serrana. É como se eu estivesse indo para Nova Serrana. Porém, neste momento, eu estou na 494. Então, está um dia gostoso, uma temperatura agradável. O trânsito está tranquilo neste momento, aqui neste local. Este horário, geralmente no domingo, é bem tranquilo para trafegar nessa rodovia aqui. Agora, como você sabe, né, galera? Estrada, não existe dia tranquilo e dia de relaxamento na atenção. O cuidado é sempre o mesmo. O mesmo cuidado é sempre. A gente tem que voltar pelo cuidado, pela atenção, porque, principalmente domingo, eu costumo falar, é o dia delicado, é o dia dos motoristas de final de semana, andar, é o dia do pessoal que está bebendo nos churraços, fazendo tudo isso, e sai de casa sem o menor grau de responsabilidade ou de preparo para dirigir. Parece que o final de semana liberou de geral. A sensação, às vezes, que eu tenho é isso. Mas, daqui a pouquinho, a gente está chegando já em nosso destino final. O choro. Vai ser uma corridinha rápida, vai ser bate e volta. E o pessoal também, isso é todos os dias. Eu sempre questiono sobre a forma segura de dirigir. O limite dessa rodovia, neste ponto aqui, é esse que eu estou andando. E ver uma pessoa, aquele carro da Vox, eu não sei se é aquele boro antigo, ou se é um gol, ou não está distante. Não dá para ver corretamente. Ele vem muito mais rápido do que eu. Eu não vou me sujeitar a ele entrando para o acostamento, para ele passar, e eu também não vou aumentar a minha velocidade por causa dele. Se ele quiser, estou dando sinal de seta aqui para ele, que não pode passar, que está vindo o carro aqui na direção contrária. Então, assim, e esse local eu nem vou dar mais seta, porque uma curva, faixa e contínua, mas ele está querendo passar. Então, assim, eu estou numa velocidade limite aqui da via, 100 km por hora, e ele está chegando, chegou muito acima disso, querendo passar a todo custo. Então, tem essas coisinhas, né? Pilotar, ou melhor, conduzir veículo, não é todo, muita gente conduz, mas não é para qualquer pessoa. Olha aí para quem gosta da Scanner, viu que máquina bonita? Deixa a vida, eu sou amante de caminhão, galera. Se tem uma coisa que eu gosto, é caminhão. Olha para vocês verem. A fila de carro que já está aqui. Quando eu comecei na rodovia, estava tranquilo. Vocês lembram? A tranquilidade? Aqui já está, com essa fila, aqui de carro. Mas provavelmente essa fila se formou por causa daquele caminhão que está lá na frente. Está vindo um Scanner ali, e com certeza essa fila, ela se formou por causa dela. O veículo pesado, ele é nesse ponto aqui, se a gente pega um trecho com esses veículos pesados, a gente anda atrás dele até cansar, porque não tem ponto de ultrapassagem aqui. Quando eu falo que não tem ponto de ultrapassagem, estou falando de um procedimento seguro, entendeu? Porque quem quiser se arriscar e se matar, é tudo bem. Mas eu falo, a minha percepção não tem. Então, galerinha, daqui a pouquinho a gente está na comunidade do Choro. É uma questão de, talvez, quatro minutos, no máximo, a gente já chega lá. Então, vamos acompanhar essa paisagem aqui, eu sempre gostei desse pedaço, porque eu gosto de verde. E aqui a gente passa no meio do mato, muito verde. E tem um período daqui, que está se aproximando, que além de estar verdinho, tem flores, é muito gostoso esse pedaço aqui. Lógico que eu não estou falando do perigo que é, né? Mas é um lugar com muito verde, essa grama verdinha aqui, do lado da rodovia, isso aqui é muito bonito. Isso remédia ao tempo que eu morei na roça, e que eu convivia muito diretamente, né? Com essa paisagem aí. Então, é muito bacana. Lá na cidade de Rio Casco, onde eu passei toda a minha infância na roça, eu convivia diretamente com esse verdinho. E eu me recordo que, naquele tempo, eu gostava de sair à tarde, quando eu não tinha nada para fazer, eu saía lá andando nos caminhos no meio do mato, só para apreciar o verde. Eu gostava dessa coisa, apreciar o verdinho do mato. Talvez eu pense que o verde é a minha cor favorita. É a minha cor favorita. Eu, às vezes, com certeza, eu penso que é o verde. Então, galerinha, estão chegando aqui no Choro. Olha aqui, esse caminho aqui também é muito interessante. É a entrada do Choro. Deixei a 494, e agora eu estou aqui, nesse pedacinho aqui, chegando no Choro. Essa é a comunidade rural que eu tenho, é familiares que moram aqui. Estou vindo aqui agora para buscar os meus genitores, meu pai e minha mãe, que estão aqui passeando no final de semana, e eu vim aqui para buscá-los. Perceberam como a viaja rápida? Eu não disse para vocês que era tudo um piscar de olho. Então, um abraço para vocês e até daqui a pouco. Beijo no coração de todos.